Música E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O mistério da iniquidade já opera. E o trabalho desse mistério da iniquidade, por que eu falo mistério? Porque opera nos bastidores. Ninguém vê, mas nos bastidores, atrás das cenas, está lá operando, 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 as escondidas. E as pessoas são pegas de surpresa, são contaminadas de surpresa. E o objetivo desse mistério da iniquidade, é espalhar essa iniquidade por tudo que é lugar. Iniquidade, em inglês é lawlessness, essa é a tradução literal da palavra grega. É a condição sem lei. Equidade é lei. Um juiz que segue a lei, julga com equidade, com igualdade. Iniquidade é a falta de equidade. Ou seja, não é segundo a lei. É interessante, exatamente o que vocês ouviram na palestra sobre o pós-modernismo. Não existe mais lei. Não existe mais o certo e o errado. Tudo é aceito. Você quer fazer isso? Tá bom. A gente aceita você. No mês passado, em Oregon, um juiz norte-americano, aprovou a mudança do sexo de uma mulher para o sexo não binário. Sabe o que é isso? Hoje, o sistema de identificação da sexualidade do ser humano é um sistema binário. Ou homem ou mulher. Masculino ou feminino. É um ou zero. É o binário. Não binário quer dizer, não é nem homem, nem mulher. Já existe esse sexo hoje. E existe também a ideologia do gênero. No Brasil tem uma campanha forte. Para que no futuro breve, quando a gente registrar um filho que nascer, não pode mais registrar menino ou menina. Sexo masculino ou feminino. Tem que deixar sexo neutro. Daí o jovem ou a jovem, quando chega a 18 anos, ele ou ela decidem se quer ser masculino ou feminino. Ou não binário. Iniquidade. Se multiplica. E essa iniquidade, quando se multiplica, irmãos, gera alguns sintomas. O principal sintoma que a Bíblia fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o amor vai se esfriar da grande maioria. Mas eu oro ao Senhor que essa estatística não se aplique aqui nesse salão. Mas para a grande maioria é o amor se esfriar de quase todos. Então, eu quero que você meça a sua temperatura. Não precisa falar para ninguém. Você meça. Comparado com o ano passado, a sua temperatura está mais quente, agora ou mais fria? Comparado com 5 anos atrás, está mais quente ou mais fria? Comparado com 10 anos atrás, está mais quente ou mais fria? Eu vou mencionar uns sintomas para ajudar vocês. Como é que está a sua sensibilidade para falar de Deus? Quando você ouve a palavra, você chora ainda? Ou você ouve? Hum, eu já ouvi isso. Você chora? Ou você é tocado? Ou você está insensível? A iniquidade é uma injeção de anestesia. Dá uma injeção, você não sente mais nada. Fica uma agulha, não sente nada. Fica uma espada, não sente nada. Está sangrando ali, não sente nada. É assim que nós vamos sangrar até a morte que o inimigo quer. Eu vou falar outro sintoma. você ainda tem tanta vontade hoje de ler a palavra de Deus como antes? Você ainda ora tanto como orava antes? ir para a reunião. Você ainda, quando fala de reunião, ou vou para a reunião, ou você hoje falta reunião, com frequência não sente mais nada. Você na verdade não tem muita vontade de ir para a reunião. Você tem aquele fogo do evangelho? de amar as pessoas, de levar a palavra de Deus. Você ainda compartilha na reunião como antes? Você ainda sente intimidade com o Senhor como antes? Ou como eu recebo no Facebook, muitas vezes, isso me deixa triste, eu procuro ajudar os irmãos e as irmãs que me escrevem. Eu falo assim, irmãos, com lágrimas, eu posso sentir que os irmãos se quebram com lágrimas, eu não consigo mais tocar no Senhor. Eu oro, eu oro, parece que o Senhor não está mais lá. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, são sintomas da contaminação pelo vírus da iniquidade. hoje nós temos dois grandes inimigos do corpo humano, os vírus e as bactérias. A diferença é que as bactérias podem se multiplicar fora de um organismo, as bactérias são seres unicelulares, são seres vivos, organismos vivos. O vírus não é um organismo vivo, o vírus é uma molécula de um ácido nucleico envolto com uma camada de proteína. Não é um ser vivo. Ah, não é um ser vivo não faz mal. Aí quem se engana? Esse vírus, essa estrutura molecular não viva, entra no organismo. Ela precisa de uma célula hospedeira. Ela não consegue se multiplicar fora de um organismo. Ou seja, precisa de seres humanos. Então ele entra num ser humano, se aloja numa célula e esse vírus é capaz de reprogramar a célula para que a célula se dedique exclusivamente a multiplicar essa estrutura molecular. Daí um vírus vira dois, dois vira quatro e quando chega a um milhão, daí a célula explode, a célula morre e os vírus se espalham daí para outras células. É assim que os vírus tomam conta do ser humano. Eu pergunto para vocês, como você combate um vírus ou uma bactéria? A bactéria, por exemplo, quando você demita de comer a comida, você põe a comida onde? Quando sobra. O prato que sobrou, você põe aonde? Na geladeira. Espero que você não jogue no lixo. Não o prato seu, estou dizendo o prato lá. Ah! Põe na geladeira. Por quê? Aquele prato, aqueles meia dúzia de bifes que sobrou, ainda pode comer, mas já está com bactéria. Se deixa fora, em poucas horas estraga. Mas se deixa na geladeira, a temperatura fria consegue reter, impedir a multiplicação das bactérias. Isso é tudo que o frio pode fazer. É impedir a sua multiplicação. Mas para matar a bactéria tem que fazer o quê? Tem que queimar. Por isso que uma sopa tem que ser requentada, até fervura, para matar todas as bactérias. Por isso que leite, quando é tirado da vaca, tem que ferver para matar as bactérias, senão azeda rápido. Vírus também. Quando há uma epidemia, milhares de pessoas morrem, o que se faz com os cadáveres? O que se faz com as roupas das pessoas contaminadas? Manda para a lavanderia? Não. Queima. Anos atrás, quando houve o descongelamento das geleiras da Sibéria, vários cientistas foram lá para tirar a amostragem da água, porque aquilo que estava debaixo das geleiras estão lá há milhões de anos. e eles tiraram e descobriram que tinha um vírus lá. E conseguiram ainda fazer com que os vírus se multiplicassem. Ou seja, queridos irmãos, o frio não mata. A temperatura morna do corpo humano é o que possibilita a multiplicação dos vírus e das bactérias, quando se quer multiplicar, se põe numa estufa para a multiplicação. Por isso que a mornidão é a pior coisa que pode haver. a indiferença. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos queimar. Tem Apocalipse 3, 15, 16. Vamos ler Apocalipse 3, 15, 16. Aqui fala o seguinte, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Deus odeia a mornidão. Ou é frio para não multiplicar a iniquidade, o vírus. Ou é quente para queimar e matar. Mas morno Deus odeia. Deus odeia. Deus odeia. Deus odeia. Deus odeia.